Olá, pessoal. Algum tempo atrás eu fiz este vídeo aqui, deixa eu mostrar para vocês. OTP em LX, sessão de estudo 1, GenServer. Já está com 302, duas visualizações. Então, o que eu fiz aqui nesse vídeo foi dar uma olhada no exemplo de OTP que tem aqui no livro, exemplo bem simples de OTP que tem no livro Programming Elixir, do Dave Thomas, e fazer, que é esse aqui, deixa eu abrir aqui, e eu gosto sempre de lembrar que a Pragmatic Bookshelf dá esse livro de graça para quem tem um e-mail .edu, .edu.br, e-mail de universidade. E eu fiz uma versão mais simples do código que está lá, fiz uma coisa aqui meio não muito certa, porque eu misturei aqui os nomes das coisas em inglês com o nome do módulo em português, microestado. Mas a minha ideia aqui era a seguinte, considerando que Elixir e Erlang são linguagens funcionais, como é que se faz para lidar com o Estado? Então, Elixir e Erlang fazem o... Uma das formas de lidar com o Estado é colocar o Estado num processo, e esse processo pode ser um Genserver. Então, o que eu fiz nesse exemplo foi mostrar, se eu for ter um Genserver para fazer o mínimo possível, o que é que ele vai ter? Ele vai guardar o Estado. Então, é isso que a gente pode ver aqui nesse exemplo. Então, esse aqui é o exemplo em Elixir. O que eu vou mostrar hoje é como fazer isso em Erlang. O Erlang, se você preferir. Então, a questão é, ontem eu já comecei a fazer isso aqui, e eu... Aqui, ó. CD, microestado. Na verdade, eu criei um projeto com Rebar, mas não precisa. Eu vou só entrar aqui em CD, CRC, está aqui nesse arquivo microestado. Só que eu vou fazer uma cópia desse arquivo para colocar tudo em inglês, né? Microestate.irl. Por que eu chamo de microestate? Porque a ideia é que é um arquivo que tem um Estado... Microestate... Opa, state com S. Tem um Estado, é o mínimo possível. Ele simplesmente recebe um valor. O valor não precisa necessariamente ser um número, apesar de que no começo eu comecei com o número. Então, eu vou explicar aqui um pouco esse código e fazer algumas modificações. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui... Eu quero aumentar o tamanho da fonte, porque está muito pequena. Tem que diminuir, senão não cabe aqui o código. Então, vamos... O módulo... Microestate. O nome do módulo é microestate. E ele implementa o... Não sei se o nome certo é dizer que implementa. O behavior gen server. Então, quando você tem um behavior, você tem que implementar algumas funções, algumas são obrigatórias, outras você pode simplesmente usar a definição padrão. No caso aqui, eu só implementei as que são obrigatórias. Init barra 1, handle call, handle cast. E... E aqui tem três funções que eu... coloco elas para poder fazer... Eu vou até deixar aqui como é que... Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos criar... Uma coisa que eu acho legal do Erlang é que ele permite você fazer vários exports, né? Vamos supor que a gente tivesse um programa principal chamado main. É isso? Main undefined. Ok. Ele está só reclamando que eu não... Tem como eu esconder isso aqui? Não sei se eu consigo esconder. Mas... O programa principal main... Vamos fazer um main aqui que não faz nada. Exceto... I.O.print... Como é que é? I.O.write... Oi. Deixa eu ver se funciona. Ah... Isso vai funcionar. Ah, não. É RL... Não funciona assim. Eu acho que eu vou ter que fazer um RL de microstate. Não funcionou também. Eu vou pegar aqui microstate e eu vou chamar microstate main. Aí ele escreveu o Oi na tela e depois o OK. Então, vamos colocar aqui o Oi barra N. Deixa eu compilar agora. Recompilar. Recompilei. Chamo o main novamente. Aí ele escreve Oi na tela. Pronto. Então, isso aqui é o programa principal, digamos assim. Como é que eu chamaria esse programa... Como é que eu daria uma ideia de você ficar imprimindo o estado, o microstato? Então, a ideia é que eu vou fazer... É, aqui eu não preciso. Se eu tivesse no RL, eu precisaria. Mas aqui eu posso simplesmente colocar. Quando eu começo um... Um estado... Então, vou gravar um estado. 10. E aí, depois disso... Só que é isso. O que é que a função start faz? Ela chama... GenServer start... Start... Ah, ó. Aqui não é micro estado. É micro... State, agora. Que é o nome do módulo. Então, ele chama... Ele cria um GenServer chamando microState e passando o valor que ele recebeu como entrada. No meu caso, ali vai ser 10. Ele vai retornar... Ok. PID. PID é o nome do processo do GenServer que ele está criando. E aí, depois com... O nome não, o número. Depois com esse número... Depois disso, com esse número, eu posso chamar, por exemplo... Posso dizer... Give me the microstate PID. Só que, claro... Se eu fizer só isso... Vou mostrar pra vocês o que é que vai acontecer. Recompilar. Bem... No match of hand side... Por que ele deu no match? Ah, não. Errei aqui. É que eu... No próprio start, eu já coloco o ok PID e ele retorna PID. Certo. MicroState. Ok. Veja. Não mostrou nada. Eu até peguei o microestado aqui. Se eu fizer isso no... No URL, né? No shell. Eu vou fazer... Fazer de novo. É... Start 10. Só que aí eu vou colocar o resultado disso aqui no PID. E agora... Eu vou fazer microState. Give me the microState do PID. E aí ele retornou pra mim o 10. Veja. Veja. Funciona aqui. Não funciona no programa main porque eu não tô fazendo nada. Eu tenho que fazer um IOFWrite. E aí eu nunca lembro, no caso do IOFWrite, como é que eu coloco, por exemplo, um valor inteiro. Vocês lembram? Vocês lembram? Se vocês lembram, parabenizo mais aqui, ó. Tem o TUN. Interessante. Eu coloquei barra N ali ou TUN? É, eu coloquei barra N, mas aqui ele tá sugerindo colocar TUN. Será que faz alguma diferença? Mas aqui, ó. FB, FB, that is the value. B is the precision. C é um caracter... Não, não. So, number, float, 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 string, white data, terms, pi, w, pi, integer. Vamos lá, que eu passei do integer. Uh-huh. White's an integer in this. B, a decimal integer. Será que é D? FWrite, till, D. É till? É. Olha, ABC... Ah, não, ó. Veja. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele tá dizendo que seria... Ah, não. Mas, ó, o C. Vamos tentar o D. Ah, depois disso aqui, tem que colocar uma vírgula e uma lista contendo isso aqui. Mat, stringing, valid, valid control. Ok. D ali. S, W... S, W... W... B, X... Quanta coisa, né? Deixa eu ver se o W dá certo aqui. Vou tentar agora. Compila de novo. E chama main. Funcionou. Dez. Então, claro. Isso aqui eu vou escrever não desse jeito. The state value is... Informação. Compilo. Chamo main. The state value is... Falta um espaço aqui. Aí eu posso ter uma função auxiliar aqui, chamada print state, que recebe um value. E que faz exatamente isso aqui, que eu vou... Ah, mas aí eu já posso passar pra ele o PID, não o value. O PID, eu pego o microstate. E agora eu coloco aqui, print state, PID. Pronto. E se funciona. Funcionou. Então, eu posso até... Não, não precisa. Então, eu inicio e faço isso aqui. Aí depois eu... Eu posso ter uma função auxiliar também aqui. Change state PID to 20. E aí eu posso fazer uma função parecida aqui. O que é que o change state vai fazer? Change state PID value vai fazer... Isso aqui. Vai chamar... New microstate PID value. E vai... E depois é só chamar... Não faz sentido o que eu estou fazendo. Isso é bobagem. O que eu devo fazer é isso aqui. New microstate. Depois eu peço um print state novamente. E vamos ver se o valor agora vai ser 20. Joia. Então, ele era 10. Passou pra 20. E por último, pra testar o terceiro... A terceira função que a gente tem aqui. A gente tem... Give me the microstate. New microstate. E double microstate. Então, eu vou fazer... Um double microstate do PID. E... Peço um print state. Vai aparecer 40. Perfeito. Uma coisa que... Isso aqui permite também. É que eu posso, por exemplo, mudar... O microstate pra uma coisa como o Adolfo. Vamos ver o microstate mudar pra Adolfo. Na hora de escrever a Adolfo, ele escreveu como que ele realmente é. Uma lista de... De números. Eu posso fazer assim. Print state as string. Eu acho que dá pra fazer isso. Deixa eu ver. Deixa eu diminuir um pouco a fonte, né? Eu acho que se eu fizer uma função print state as string. E eu colocar aqui s no lugar de... Ele tá reclamando. Opa! Print state as string. Eu não posso usar outra coisa aqui. Porque eu não... Na verdade, eu tô passando o PID. Lá que eu fico sabendo que é um string. Eu não vou tentar ser muito esperto aqui. Mas funcionou. Joia. Eu tô querendo fazer o mais simples possível aqui. Então, não vou... Eu poderia olhar o tipo disso aqui e dizer... Ah, se for uma lista, então, coloca TOS aqui. Mas não vou fazer isso. Porque o que eu quero fazer mesmo aqui é simplesmente... Fazer um double microstate. Opa! Preciso salvar lá. Lá. Pronto. E aí, quando eu... A relative inteligência dele aqui é que quando o valor é... Um string, ele duplica concatenando, né? A única coisa a mais que ele faz aqui. Alguém comentou lá na lista do Erlang Brasil que eu testei o tipo aqui do... Quando é string. Mas eu não testei pra ver se era... Number. Eu acho que vai continuar dando certo desse jeito aqui. Se eu colocar agora como Number. Continuou. Então, olha. O que não daria certo aqui... Vamos fazer ele quebrar. Vamos criar... Um negócio aqui que vai ser um átomo. O átomo Adolfo. Eu acho que vai quebrar. Também eu coloquei isso aqui. E não pedi pra imprimir. Como string. Deixa eu ver. Adolfo também vai ficar repetido. Vou colocar Gustavo. Ah, funcionou. Eu só tenho aqui no Randall Cast isList isNumber. Agora eu fiquei em dúvida. IsList. Se eu passar, é falso. E isNumber, se eu passar uma constante, falso também. Como é que funcionou isso? Porque lembrando... Quer dizer, lembrando não. É que isso está no outro vídeo. Então, quando eu inicio... Então, eu tenho essa função de iniciar aqui. Que ela chama o GenServerStart. Então, ela cria um processo do tipo GenServer. E estabelecendo como estado inicial o value. Então, já é natural do GenServer ter um estado. E aqui são argumentos que eu passo nada. E ele retorna esse processo. Quando eu chamo give me the microstate, eu simplesmente faço um call. Então, GenServer é call. Eu faço uma chamada para o GenServer dizendo que eu não... Eu só quero um... Não. Não. Desculpa. Quando é um call... É. Call quer dizer que eu estou esperando um resultado. Então, ele vai retornar alguma coisa. Ah, como é que eu sei o que é que ele retorna? Basta ver aqui. O que é que tem em give me the microstate? Ah, o handle call está dizendo. Olha, quando eu recebo um call pedindo give me the microstate, ele pega o valor atual do estado e retorna a ele. E veja que ele não modifica o valor atual do estado. Poderia modificar. Não modificou. Quando eu faço... Quando eu digo new microstate, e aí eu passo um valor, aí é um cast. Isso quer dizer o quê? Que não tem um valor de retorno que me interesse. E a mensagem que eu passo, veja, agora é uma tupla. New microstate, uma constante, e o valor. E aqui em new microstate, veja, é um handle cast. E aí ele diz, olha, estou um pouco me lixando qual é o valor atual. O novo valor de estado vai ser esse aqui. Veja. No reply. Isso quer dizer o quê aqui? Eu estou só dizendo para o GenSever, esse aqui é o novo estado. Mas não precisa devolver nada para a pessoa que chamou o cast. Porque quem chama cast, a analogia que o Bruce Tate faz é cast é como se fosse podcast. Então, quem faz um podcast, manda mensagem para o mundo sem necessariamente esperar uma resposta. para comentar. Eu sugiro que você, como criador do podcast, eu sugiro sempre que possível vocês comentem. Ah, gostei ou não gostei. Mas, enfim, esse aqui é um exemplo de um handle cast. Porque quando você muda o estado, você não espera um retorno. No máximo, se vocês forem ver aqui, olha, quando eu faço, vamos voltar lá no... Lá no início. Cadê? Esse aqui, olha. Agora, porque esse aqui é o PID, né? Vamos ver se ainda está vivo isso aqui. Is alive PID. O processo que foi criado aqui. Ué, não tem is alive no Erlank? Eu jurava que tinha is alive. Eu sei que em Elixir tem process is... Não, não sei. Mas, ok. Vamos fazer, então. Eu posso fazer. É fazer isso aqui de novo. Ele está dizendo aqui. Não. O PID está aqui. Agora, eu faço um new my... Ah, é que eu tenho que chamar-se microstate new microstate do PID. Ah, faltou dizer qual é o... Vou colocar 200. Veja, ele só retornou ok. Ele não retornou para mim, então isso foi um cast. Ele diz, ah, ok. Deu certo. Agora, se eu peço give me the microstate desse PID, aí ele retorna 200. Ele não retorna ok. E se eu peço double the microstate do PID, ele não retorna 400. Ele só vai retornar 400 quando eu chamo give me the microstate. Então é isso que acontece aqui. Give me the microstate tem um reply. Esses aqui tem no reply. Mas eles mudam o estado atual. Mudam o estado atual. Se for string, multiplica por 2. Se não for string... Não. Se for número, multiplica por 2. se for lista, duplica. Agora, realmente, eu não entendo por que que isso aqui está funcionando. O que é que eu vou fazer? Fazer aquilo que... Parar e começar de novo. C microstate e microstate main. Funciona realmente. Ok. Se ele está dizendo que funciona, e se eu dobrar esse estado, Gustavo? Aqui eu vou colocar fina, não oi. Agora, ele falhou. Ah, não. Entendi. Eu não tenho dobrado ainda, né? Eu posso colocar Gustavo como estado, mas eu não posso dobrar Gustavo. Joga. Ok. Isso aqui era só um teste. O que eu quero mostrar aqui, eu vou chamar isso aqui de two states. E eu vou... Não. Two gen servers. E eu vou fazer aqui two gen servers como sendo um outro processo. Então, eu vou ter o PID1 que vai começar com 10 e o PID2 que vai começar com 20. Aí eu vou pedir para imprimir o state do PID1 e o state do PID2. Aí o new microstate do PID1 vai ser 100 e o new microstate do PID2 vai ser 200. Escrevo de novo o estado. e o que mais? Aí seria legal dobrar o micro estado tanto do 1 quanto do 2 e por último mostrar os dois estados. Vamos ver se funciona. micro state o nome peraí, eu criei os dois aqui criei, certo. Micro state to gen servers ponto funcionou. O primeiro estado eu não fui muito sofisticado aqui, mas o primeiro é 10, o segundo é 20. O primeiro é 100. aí 10, 20 aí ele passou para 100 e 200 veja, aqui eu passei para 100 e 200 e eu não mostrei eu só fui mostrar depois que eu dobrei aí por isso que apareceu aqui 200 e 400 faz sentido. Então foi isso que eu fiz aqui veja, eu peguei um arquivo que já estava pronto e eu adicionei algumas coisas adicionei duas funções aqui para poder mostrar como como dá para interagir lembrando sempre que para interagir lá no IRL eu tenho que sempre colocar isso aqui né micro state o o programa não reclama né se eu colocar assim de forma redundante tenho que colocar o micro state e e eu posso fazer usei essas funções auxiliares que não são exportadas essas funções aqui são essa aqui eu diria que é o main implement action a parte principal da implementação está aqui são as funções que são chamadas aqui ó new microstate double microstate start e por último aqui os as callback functions que aí é onde você tem que conhecer o genseva para saber ah isso aqui vai ser um se você colocou aqui um call um call um cast você vai ter que ter um equivalente handle call handle cast aqui então eu vou deixar esse código aí essa nova versão no no guist e também o link aqui para este vídeo aqui cadê o mostrar aqui o vídeo este vídeo aqui que foi o vídeo original em elixir tem gente que disse que em elixir é mais simples mas a a a minha questão aqui não é nem essa é só eu quero aprender também em erlang uma questão de ser mais simples melhor pior eu gosto das duas eu quero aprender nas duas e este foi o vídeo de hoje fica aquele recado para vocês amanhã hoje eu estou falando em 26 de novembro amanhã começa a elixir brasil 2021 escutem o elixir em foco participem da comunidade a gente está lá no telegram tem um grupo de telegram no no pra erlang um grupo de telegram para o elixir tem um grupo de elixir off topic então tem várias formas de participar da comunidade é uma comunidade maravilhosa tanto de erlang quanto de elixir eu sugiro que vocês participem e até o próximo vídeo